Música Os alunos do curso de publicidade e propaganda tinham um trabalho a fazer. Cada grupo deveria pensar em uma marca fictícia para apresentar em sala. Esse grupo de estudantes fez diferente. Eles trouxeram para a aula um exemplo vivo. Bom, primeiramente o nosso intuito era apresentar uma radionovela onde deveria ter um apresentador de uma marca fictícia ou real. Nós escolhemos fazer de uma marca real e a gente escolheu a GOC porque os preceitos e os conceitos que ele tem, tem a ver com o que nossa agência busca. A escolhida foi a GOC, empresa de calçados fundada por Tai Quang, vietnamita refugiado no Brasil. Eu nasci no Vietnã, um país em guerra e quando eu tinha 19 anos eu tinha que sair da minha terra por opressão do regime comunista. Fugiu no alto mar, foi recolhido pela Petro Praça e cheguei aqui, não sabia nada, eu falei que eu era surto, mudo e cego. No mercado há apenas oito anos, a marca se tornou famosa por um diferencial, o aproveitamento de materiais recicláveis, principalmente pneus. O que muita gente poderia considerar lixo, vira obra-prima nas mãos desse visionário. Atualmente exporta para 15 países e vende uma média de 3 milhões de unidades a cada ano. Eu pesquisei e vi que o Brasil está consumindo cada vez mais pneu, cada vez mais caro, mais pneu. E o Brasil tem uma fonte enorme de materiais-prima. Ao mesmo tempo, o Brasil tem muita pessoa, o consumo interno é muito alto de sandália. Aqui no Brasil usa meio bilhão de sandália por ano. Eu acho que por que eles não convertem o máximo possível material de pneu em sandália? Por isso, sim, eu tenho essa ideia de que eu faço esse projeto desde 2004. A ideia de colocar os estudantes desde o início da graduação para pensar em casos de sucesso como esse, não podia ter dado mais certo. Eu acho que o mais interessante é ver como o mercado também valoriza o aluno que está envolvido com as questões de mercado, está buscando, como a gente pode fazer esse link entre universidade, academia e o mercado. Mesmo com o português difícil de entender, Thay conquistou quem estava presente. Não é por acaso que já foi considerado o segundo maior empreendedor do Brasil. Isso porque, em 32 anos no país, esse vietnamita conseguiu transformar uma história de tragédia em sucesso. Não é por acaso que já foi considerado o primeiro lugar. Não é por acaso que já foi considerado o primeiro lugar.